Tem que mudar muita coisa para essa lógica do Putin, para essa leitura acontecer. Hoje, com o que está dado, eu entendo que o conflito vai continuar escalando. E, na minha concepção, na minha visão, existe sim a possibilidade de haver um choque com algum país, com um comboio, com alguma coisa da OTAN. Só que eu tenho dúvidas, não, real, só que eu tenho dúvidas que a OTAN estará disposta a responder imediatamente. Qual é o nível? O grau desse choque vai dizer quanto que a OTAN vai responder. Ah, foi lá. Morreram 10 soldados. É, 10 soldados, ou tipo, 3 caminhões, ou 2 aviões. É uma coisa. Qual é o grau? Quantos desses ataques e qual é o nível da agressividade do que aconteceu? E, para mim, não está tão claro que a OTAN está disposta já a reagir. Então, eu sinto que o Putin vai testar esses limites. Ele vai testar, então ele vai fazer mais coisas e vai escalar. E, assim, eu tinha dito, e a gente esteve junto antes de começar, num outro podcast, que eu achava que ia ter guerra. E eu não descarto a possibilidade do uso de uma arma tática nuclear. Repito, probabilidade baixa. O que é uma arma tática nuclear. E não é uma arma estratégica. Você tem dois tipos de armas nucleares. A tática e a estratégica. A tática, os russos desenvolveram porque eles entendem que em forças convencionais, entre choque convencional, ele tem menos força. Então, assim, soldado com soldado, quantidade de tanques e tal, ele é inferior às forças americanas, Europa, OTAN inteira reunida. E aí, ele desenvolveu, então, a ideia de armas táticas, que são armas de menor alcance e menor potência, para jogar no campo de batalha. Não é para lançar em Nova Iorque, explodir em Nova Iorque, acabar com os Estados Unidos. Dentro da Ucrânia. Isso, jogar dentro da Ucrânia. Isso é possível, você acha? Isso, eu acho que é possível até porque a doutrina nuclear russa foi alterada nos últimos anos e considera a situação de você usar uma arma dessa se se sentir ameaçado. O próprio Putin falou isso. Isso, ele botou as forças nucleares em alerta. Então, assim, ele deu os mesmos sinais que ele deu aqui para a invasão, ele está dando nuclear. É que todo mundo acha isso inconcebível. É, você está falando que ele não vai apertar um botão e vai sair daqui para... Interbalístico, não, não. Não, não, não. Ele vai lá. Não cano. Não sabe como é que chama a estratégia? Escalar para desescalar. E o que significa isso? A Rússia escala, causa um dano gravíssimo e aí o Ocidente, o mundo inteiro, para... Fala, nossa, agora foi longe demais. Vamos parar com esse conflito, vamos assinar um acordo de paz aqui. Mas você não concorda que a própria guerra já foi uma escalada para desescalar? A própria decisão do Putin de fazer um ataque em múltiplas frontes... Não sei porque não está claro para mim o que ele quer. Entendeu? Ele quer dominar a Ucrânia inteira. Como que ele acha que ele vai dominar a Ucrânia inteira? Eu acho que ele achava que ele ia dominar a Ucrânia inteira. Assim, eu vou ser bem recebido, derrubo Zelensky, a população ucraniana vai virar e falar assim... Ô Putin, obrigado por você ter divulgado. Não, não sei se ele chegou a pensar. Não, mas assim, ele ia colocar um regime amigo dele. É, é, isso sim. Porque a população ucrâniana... Pré-2004, que seja. Isso, porque a população ucrâniana... Antes de 2014. É, antes de 2014 já tinha o... Só que eu não acho que ele entendeu isso. Então, eu não entendo como que ele concebe que vai ser a ocupação e o domínio total da Ucrânia. Não, isso não vai acontecer. Claro que não vai. Ou vai acontecer com muita violência, muita violência e desgaste. Só se ele transformar a Ucrânia na Chechênia. Não, isso não vai acontecer. Não, isso não vai acontecer. Então, eu vou assistir. Obrigado.